A Igreja da Lapa A Igreja da Lapa Meu Senhor, bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor, bom Jesus Senhor, bom Jesus da Lapa Aceita nossa Romaria Somos Romeiros de longe Não posso vir todo dia Somos Romeiros de longe Não posso vir todo dia Senhor, bom Jesus da Lapa Deus eterno e verdadeiro Jesus Cristo é o Rei da Glória Salva todo mundo inteiro Jesus Cristo é o Rei da Glória Salva todo mundo inteiro A Igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor, bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor, bom Jesus Quando eu saí da Lapa Avistei a Santa Cruz Da Lapa saí chorando Com saudade do bom Jesus Da Lapa saí chorando Com saudade do bom Jesus Ofereço este bendito Pro Senhor daquela cruz Na intenção desses Romeiros Do meu Senhor, bom Jesus Na intenção desses Romeiros Do meu Senhor, bom Jesus A Igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor, bom Jesus A Igreja da Lapa Foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor, bom Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto